A chefe de governo de Hong Kong pediu desculpas à população. Carrie Lam lamentou a crise política criada por um projeto de lei apoiado por Pequim, que teria permitido extradições para a China continental. Ela admitiu deficiências em seu governo que geraram ansiedade e controvérsias, mas não deu sinais de uma possível renúncia. Eu quero ter a oportunidade de entregar as muitas iniciativas que ajudarão a economia de Hong Kong e a melhorar as condições do povo de Hong Kong. Eu e minha equipe política continuaremos a trabalhar para alcançar esses objetivos e satisfazer as aspirações do povo de Hong Kong. Lam suspendeu a tramitação do projeto de lei após as manifestações de 9 e 12 de junho, que provocaram confrontos entre a polícia e ativistas. Mas isto não foi suficiente para reduzir a revolta popular. Uma nova manifestação aconteceu no domingo e reuniu, segundo os organizadores, 2 milhões de pessoas, mais de 25% da população de Hong Kong. Os críticos afirmam que o projeto de lei colocaria a população da ex-colônia britânica à mercê do sistema judicial da China sob influência do Partido Comunista. Os círculos empresariais temem que a reforma prejudique a imagem internacional de Hong Kong e sua atração com o centro financeiro. Obrigado. E aí O que é isso?